Já está aberto o período de inscrição para o vestibular social da PUC Goiás. Nesta edição, são oferecidas mais de 600 vagas em cursos de licenciatura. Estão abertas as inscrições para o vestibular social, que concede 50% de bolsa para os aprovados. E para falar sobre o assunto, eu convido o professor Alexandre Ribeiro, que é coordenador da Comissão de Vestibulares. Professor, quais são os cursos contemplados pelo vestibular social? São 24 cursos oferecidos pela PUC que são contemplados no vestibular social. Todos os cursos de licenciatura e alguns cursos também de todas as outras áreas. Engenharias, cursos da área da saúde, todas as áreas são contempladas no vestibular social. E quem pode se inscrever nesse vestibular? Qualquer pessoa pode se inscrever no vestibular social. Porém, para ter direito à bolsa de 50%, o candidato, após aprovado, vai ter que comprovar que sua renda familiar per capita, ou seja, a renda de toda a família, dividido pelo número de pessoas que são membros daquele grupo familiar, esse valor não pode ultrapassar um salário mínimo e meio. Essas pessoas, então, após aprovada, se conseguirem essa comprovação, terão direito à bolsa do início ao fim do curso. Professor, então, o vestibular social tem uma importância, além, para a universidade também, por incluir os alunos. Qual é a importância disso para a comunidade acadêmica, para a universidade? O vestibular social, ele demonstra o compromisso que a PUC tem com a educação no Brasil. É uma universidade que pensa no social, que está interessada em desenvolver e ajudar na educação do povo brasileiro. Muito obrigada, professor. As inscrições estão abertas no site da PUC Goiás.